Música Vem, meu bem, ó minha flor Te digo, vem, ó meu amor Pode embarcar, de irrestriar Para o lecló, disfar Pó, 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 disfar Pó, 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 pó Para o lecló, disfar Quem quiser uma mulher Ninguém voltar É só marcar Meu coração Meu coração Para o lecló E vai Pó, 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 pó E vai Doar Pó, pó, pó Para o lecló No, no time A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL